Não se acende a luz do sol Os 220 pontos dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com a chave de encargo conversível do amor Não se acende a luz do sol Com a ponta de um cigarro Baseado em dois assim Não se acende a luz do sol De que lado você está De que lado você está De que lado você quer lidar 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 Que a estrela da manhã De que lado você quer lidar De que lado você lidar De que lado você lidar De que lado você quer lidar De que lado você lidar De que lado você lidar Aonde está a honra Aonde está a honra Aonde está a honra Aonde está a honra Liberdade 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 Em somar Liberdade Liberdade Pra cá Qual é a liberdade? Liberdade Pra ter rei Liberdade Pra cá Liberdade Não se acende a luz do sol Não se acende a luz do sol Não se acende a luz do sol Obrigado.